E aí pessoal beleza hoje mais um dia de skate parte da independência aqui no Ipiranga mais um dia de skate depois desse vídeo dá aquele like se inscreve no canal e compartilha que é muito muito legal tá aqui beleza isso aí se gostaram me dá aquele comentário beleza E aí Música O Museu do Ipiranga, a rampa, só profissional mesmo, que nem eu não brincava, né? É isso aí, lá, o meu brinquedinho aqui e o museu lá em cima, lá, ó. Vou virar aqui, ó. Música 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 Música